Música Formalizado o acordo entre a Secretaria Estadual da Saúde, Sociedade Brasileira de Urologia, Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o Telesaúde, para o rastreamento individual de câncer de próstata em homens, com fatores de risco para o desenvolvimento da doença, entre os quais histórico familiar, raça negra e que não apresentam sintomas da doença, conforme explica o secretário da Saúde, João Gabardo dos Reis. É uma concordância de que o rastreamento a toda a população não é indicado nem pela Secretaria de Saúde nem pela sociedade. Segundo, os pacientes homens com 45 anos ou mais de 45 anos, que tem um fator de risco, ele precisa procurar o seu médico a partir dos 45 anos e discutir com o médico, com o seu médico, com a Unidade de Saúde onde ele se trata, com o médico da saúde da família, discutir as vantagens e as desvantagens, os riscos, os benefícios de fazer o rastreamento. Os pacientes com mais de 50 anos, independente de ter fator de risco, eles devem também procurar o seu médico e avaliar da mesma forma com o seu médico os benefícios e os riscos do rastreamento e decidir em conjunto o que deve ser feito. Na ocasião, as entidades sugeriram que o Novembro Azul seja um momento de conscientização da população masculina sobre práticas de vida saudável e da importância de procurar atendimento médico para diagnósticos oportunos. Música Música